Olá, meu parceiro rubro-negro! Tô aqui do lado de fora do estádio Rossé Amalfitani e deu o Mengão, o Mengão 4x0 pra cima da equipe do Vélez Sássio daqui, né? Jogo maravilhoso no Flamengo. O Flamengo jogou muito bem aqui hoje, praticamente carimbou a sua vaga na final da Copa Libertadores da América, né? Pé no chão, é claro, tem que ter o pé no chão, né, meu parceiro? Sem fluburba, sem salto alto, mas, gente, 4x0, fora de casa, da forma que o Flamengo jogou, e vou querer a palavra do meu parceiro, Igor, aqui da raça, esquece, meu parceiro! 4x0, esquece! O que que tu manda? Esquece, né? Coisa linda, né? Coisa linda, 4x0, fora de casa, semifinal de Libertadores. Quanto a gente pensou isso, cara? E a gente tava brincando, que a gente... Vem cá, Paulinho, vem cá! Que a gente ficava cantando antigamente e Libertadores, que a gente tava feliz porque a gente ia pra Libertadores. A felicidade era ir pra Libertadores. Sim. Mudou, irmão, mudou. Agora a gente tá... É outra parada. Aquelas eliminações, San Lorenzo, fora de casa. Ih, eu tava, eu estava! A gente tava aqui, olha só. Quem diria que a gente ia estar vivendo isso tudo, né? Quem diria, né, cara? Quem diria que a gente ia... Maravilhoso. Se me contassem, eu não ia acreditar. Vai pra Guarquio? Claro. É, a gente não sabe como. Vai dar um jeito. A gente não sabe como. Dá um jeito. Dá um jeito. A gente vai. De ônibus é 5 dias. Não, de ônibus que eu não entendo. Não, não dá, não, não dá, não. Não é possível. Mas vai dar um jeito. Vamos dar um jeito. Tamo junto. Mais um, tamo junto. Valeu. Abraço, Paulinha. Tchau. Tchau. É isso aí. Paulinha e Igor da Raça. Muita gente boa aí. Né? E a gente aqui, guardando o torcedor do Mengonça aí. Daqui a pouco tá saindo o Fernando da Outsider ali também. Rapaz, segue lá a Paulinha no canal dela. Segue o Igor no canal dele. Acho que é aqui, arquibancada da Nação. Aqui, arquibancada. O da Paulinha, Paulinha. Tá? Vamos estar comentando sobre o jogo. Gente. É uma semifinal de Libertadores. Fora de casa. Contra um time argentino. Ah, mas o time do Flamengo, Pedro, é muito melhor, meus amigos. Fora de casa. Semifinal de Libertadores. O Flamengo faz 4x0 com sobras. Com sobras. Eu não lembro do resultado desse no primeiro jogo. Fora de casa. Semifinal de Libertadores. Mas o time meter 4x0, controlando completamente o jogo. Sem susto. Teve uma bola outra ali da equipe do Vélez também. Foi perigosa. Mas Santos seguro no gol. Zaga do Flamengo segura. A monstruosa defesa do Flamengo. Sem susto. E na próxima vez. Fala um negócio pro time do Vélez. Na próxima vez. Bota o jogo na praia. Bota pra gente jogar na praia. Porque o tanto... Rapaz, jogador do Flamengo corria, levantava meio quilo de areia, rapaz. Vinha quase a areia no tacar areia. Jogaram tinta. Fizeram um monte de coisa e não adiantou de nada. O Mengão veio e venceu o jogo. Venceu o jogo. Não adiantou. Não adiantou. Futebol é bola. E o Flamengo enaltece o futebol. O Flamengo enaltece o futebol bem jogado. Futebol brasileiro. De posse de bola. De ofensividade. De ataque. De finalização ao gol. O Flamengo enaltece esse futebol. Chega aí, Felipe. Tu vai ver. Vem aqui, professor. Quero beber. Vem aqui. Não vai beber. Vai fazer vídeo, pô. Quero beber. Fala aí, rapaziada. Mengo. Mengo. Que alegria, Pedro. Alô, galera. Pô, saindo do estádio. Todo mundo feliz. Em êxtase aqui. O espetáculo que o Flamengo promoveu hoje. Jogando pra cima, Pedroca. Como um time grande. Time grande. Enalteceu o futebol. O velho futebol brasileiro. O Flamengo deixando tudo dentro de campo. E na próxima vez, põe o jogo na praia. Eu vou ser bem prático e direto, bicho. Melhor que 2019. Se preparem pro ano. Vocês chamaram 2019 de ano mágico? Não sei o nome que vocês vão dar pra esse não, irmão. Porque vai ser campeão de tudo. Vamos buscar o Palmeiras no Brasileiro. Vamos ganhar a Copa do Brasil. Cara, Copa do Brasil e Libertadores estão encaminhadaços. Difícil. O São Paulo virar aquele jogo. E impossível o Vélez virar isso. O Vélez já era. E o São Paulo, muito difícil. Muito difícil, pra eu não dizer quase impossível. É um futebol lindo que o Dorival tá fazendo. Com uma grande diferença pra Jorge Jesus. Dorival é humilde. Ha, moleque. Vai dar ruim, bicho. Vai dar ruim. Vai ver esse time jogar com a maturidade que tá jogando. Não tem rouba-ouba. Não tem chinelinho. Pô, fez 3x0 e não ficou de salto alto. Não ficou tocando bola pra trás. Quintou o quarto. Quintou o quinto. Ó, podia ter metido sete hoje. Tranquilo. Sete só pra botar os três lugares. Hoje eu vou me permitir passar um paninho pro Gabigol. Ah, achei que tu ia bater um pouco mais. Não, não. Na hora do jogo a gente ficou estressado ali. Mas vamos passar um paninho pra ele. Ele ficou puto. Perdeu o gol feito, mas deu assistência. E foi 4x0 o Flamengo, né, gente? Vamos ter. Vamos, 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 vamos memorar. E ele se cobrou. Ele caiu no chão. Ele ficou desesperado. Ele ressurtou de não ter feito os gols. E o Pedro fez, pô? Vamos falar uma coisa. O Gabriel tá sendo pro Pedro. O que o Bruno Henrique foi pro Gabriel. Claro que o Gabriel não pode perder esses gols. Graças a Deus que a gente saiu com 4x0. Mas a gente não pode. Por conta dos erros do Gabriel, ignorar as virtudes. Sim, sim, sim. O Gabriel hoje, taticamente, foi muito importante. Aquele passe de primeira pro Pedro fazer o segundo, que tira o sufoco da gente. Sim, sim. O outro passe, pô, então... É, a gente fica chateado pelos gols que ele perdeu. Ele tá chateado. Ele tá chateado. Mas não dá pra ignorar. Eu acho que ele tá com uma pressãozinha, porque perdeu pra fazer o gol 29. Porque ele vai passar o Luizão. Vai empatar. Vai empatar e mais um empate. Tem a final, ele preferiu. Perdeu aquele contra-atlete também, mas acho que daqui a pouco essa situação vai melhorar. Domingo, se o Dorival botar ele nem que seja no segundo tempo, é o jogo 200 do Gabigol com a camisa do Flamengo. Sim. Então tá um do jogo 200, sabe? E no outro jogo, ele pendurado, você deixaria ele no banco? Ah, o Gabigol no passado fez os últimos jogos do Brasileiro todo pendurado e não tomou o cartão. Sim, só tem que ter cabeça. É, eu botaria ele, sim. Faz o gol, tira. E tira, fez o gol, tira. Gabriel, tira, poupar pra final. Tá certo. E não correr risco. Nossa Senhora, vamos confiante. Vamos confiante. Valeu, vambora. Se inscreve lá no canal, professor Pedro. Ó, canal Connect Flá. Quem puder dar uma moral. Vambora, hein. Vamos Flamengo. Já fez o bom jogo? Não, ainda não. Ah, vai apostar no hotel. Tamo junto, rapaziada. Aqui, eu quero tecer alguns comentários a mais aqui. Eu tô esperando o pessoal aqui da Outsider, né? O Fernando, o pessoal que vai embora. E eu quero falar um negócio aqui com vocês, cara. O Flamengo jogou tão bem. E além de jogar bem, tomou as atitudes certas, né, cara? Porque você teve aí. O Davi Luiz tava pendurado, né? Tava com dois cartões amarelos. Ele viu que a parada tava resolvida. 4 a 0. Puxou o jogador do Vélez de propósito no jogo, jogo da volta. Já vai zerar os cartões. O Léo Pereira, mesma coisa. Fez a falta, reclamou. Tudo forçou o terceiro cartão amarelo também no jogo, jogo da volta. Então, cartões zerados, confirmados aí pra final. Pedrão, tá de soberbo. É isso, é aquilo. Calma. Não é soberbo. Ó, a gente vai ter que descer aqui agora. Sim. É... Tô descendo, tô saindo aqui agora. É... Acho que o Fernando já até passou. É... Então, cara, até nisso, os jogadores do... Quase que eu caio aqui. Até nisso, os jogadores do Flamengo... Até nisso, os jogadores do Flamengo acertaram. Né? É... Vamos lá. Cara, o... Infelizmente, né, meus amigos, assim... Não acho que o Vélez apelou. Teve uma porradinha aqui ou outra, mas não acho que a equipe do Vélez apelou no jogo, pra violência, coisa e tal. Um time também tenta botar a bola no chão, tenta jogar bola. Entendeu? Não vou dizer que agora... Mais um episódio lamentável em semifinal dos Libertadores, que é os jogadores do... Os torcedores do Vélez fazendo ofensas racistas, né? Ofensas raciais pros torcedores do Flamengo. É cansativo falar disso, mas isso tem que ser falado. Eu não consegui gravar, o cara tava fazendo, nitando o macaco lá. Eu tentei botar a câmera pra gravar ele, mas na hora que eu boto pra gravar, ele para de... Ele para de fazer. Então teve mais... Só relatando aqui, né? Alô, como é bom? Mais uma vez esses... Esses episódios, né? Acontecendo aí na Copa Libertadores da América. Apesar de campanha, apesar disso, apesar daquilo, né? Mas, gente... E o Rodinei, hein, cara? A saída de bola do Rodinei, o negócio assim, realmente... Cara, um jogador que era muito criticado e justamente pela torcida do Flamengo. Eram críticas... Eram críticas... É... A policial tá bolada aqui, né? Fazendo... Fazendo... Enfim... É... Vencer torcedor do Vélez. É... O que que acontece? É... A saída de... O Rodinei ajudando demais ali na... Na saída de bola... Avante, avante, porra. Torcedor do Vélez tá puto. É... A saída de bola do Rodinei... É... Muito boa. Muito... Sempre, porra... Dando escape ali. Eles tentavam marcar pressão. Bola no Rodinei. O Rodinei corria e... E fazia ali a saída de bola. Ah, pá, merda. Torcedor do Vélez. É... Enfim, né? Esse... É, pô. Os caras... Os torcedores do Vélez ficaram lá mó tempão, rapaz. Mó tempão. Eu tô fazendo vídeo agora porque já passou duas horas que o jogo acabou e a polícia não vai lá. Agora a gente, que é brasileiro... Avante, avante. Avante nada, pô. Avante nada, pô. O torcedor do Vélez tá puto. Mas é o quê? Esse time... Meu time humilhou ele. Tipo, 4 a 0, Flamengo. É... Gente, mas é isso. Felicidade absurda pro nosso Flamengo. Vai ter uma luz aqui pra vocês me ver melhor. Muito feliz. E agora vamos embora pra casa com essa... classificação, né, gente? Não vamos ser hipócritas. Ah, mas é soberba. Vamos ver aí qual vai ser o nosso adversário. Se vai ser o Atlético Paranaense. Se vai ser o... A equipe do... Do Atlético... Sei lá. Vamos ver. O Gabriel tá me ligando pra parada aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal se não me assina. Mas o like. Valeu. Salvações Brinegas.